Música A premiação aconteceu no auditório do NIS, núcleo integrado de simulação. Antes mesmo do início da divulgação dos ganhadores, o clima era de comemoração. O reitor, professor Eduardo Storópolis, parabenizou os premiados e destacou a importância dos estudos. Então vai ter muitas oportunidades aqui no mundo e no Brasil, e através da educação que vão surgir, uma boa formação que vão surgir assim, as oportunidades. Então, eu parabenizo todos vocês, parabéns realmente, e nós ficamos felizes por vocês terem participado. Essa é a primeira premiação do Conexão Saber. O programa começou em 2012 com a proposta de ser uma plataforma online de estudos, onde o aluno encontra conteúdos de apoio às disciplinas do curso superior. Todos os módulos que a gente participou, tem alguma ligação direta com o que a gente já viu no colegial e ainda está vendo durante a faculdade. Então, por exemplo, nos módulos de matemática, por exemplo, eu fiz todo o módulo de matemática financeira e tirei 10 em todas as provas, praticamente. É uma iniciativa muito legal, que vai colaborar muito com a nossa formação acadêmica e que tende a aperfeiçoar os nossos conhecimentos. No total, 10 alunos de diferentes cursos foram contemplados com passagens aéreas e hospedagem para um passeio cultural nos Estados Unidos. Para mim foi uma surpresa muito grande também na hora que me chamaram para participar das dinâmicas de grupo, mas estou muito feliz, estou ansioso para caramba para ir sexta-feira viajar e espero que dê tudo certo. Muito emocionada e vai ser uma viagem única, com pessoas diferentes, não é o mesmo semestre, não é o mesmo curso, então é bem interessante.